Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós vamos começar um vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês que é um negócio bem diferente, né? Porque vai que eu começo a fazer e depois eu quero mostrar, né? Ó, eu vou fazer um crupt aqui, ó. Só que não é pra mim não, é um negocinho que vai ser assim, depois nós vamos terminar de arrumar, dar uns pontinhos aqui, né? Vai ser pra Júlia, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vai ser pra Júlia. Olha lá, a Júlia tá meio quebrada, né? Com a perna ali, mas tá ajeitando, já tá a saranja. E aí eu vou fazer aqui com um trento, tá bom? É, tem como que ela é pro Brasil, né? Falei pra torcida, não é pra ser pra furia não, hein, Júlia? Não vai não, pô, tá soltando fogo. Ó, então a gente vai fazer com azul e amarelo, tá? Que são as cores que eu tenho aqui aberto. Eu fiz o casadinho com verde e eu vou fazer aquele mesmo procedimento, tá? Vou fazer com pontos correntinhas, vou fazer uma carreira, vou fazer tipo assim, bastante amarelo, vou colocar uma como que eu tenho mais amarelo do que azul, né? Então eu vou colocar tipo assim, umas quatro carreirinhas de amarelo e duas de azul, tá bom? E aí quando a gente faz com um trento, a gente não precisa preencher todo, a gente faz pulando, tá bom? Então vou fazer, é, pulando as carreirinhas aqui, ó. Deixa eu fazer e mostrar pra vocês, peraí. Gente, bom dia, tudo bem com vocês, certinho? Tô aqui no sofazinho fazendo um negocinho aqui, ó. Quem se arrisca dizer o que será, hein? O que será esse negócio, hein? Lá que nós vi. Oi, gente, olha só como que ficou a roupinha da Júlia aqui, ó. A gente fez a dita lagarça, ó, de... com o trento, ó, tá vendo, ó? Mostra aqui, Júlia, ó, vira aqui, ó. Eu fiz na Júlia porque não ia usar, né, gente? Sabe que eu não uso assim, né? Ainda mais de futebol, assim, a gente faz pra mostrar pra quem... E dá ideia pra quem usa, né? No caso, a Júlia que gosta de usar tudo, a Júlia usa tudo. É, a Júlia usa tudo, mas eu uso a Júlia de modelo aqui. Vocês viram que eu comecei aí? Fiz só ponto corrente, tá, ó. Aqui eu fiz uma, é, correntinha, ó, pra amarrar aqui, né? E aqui a gente fez com o trento, só ponto correntinha. E aqui a gente também pode, é, fazer, é... Forrar. Eu não forrei o meu porque não deu tempo porque nós queríamos experimentar logo aqui na Júlia pra ver como que ia ficar, né? E aqui a gente faz corrente também. Coloca aqui a alcinha que você quiser aí também. Se quisesse colocar um viés ou de tecido mesmo, aí ia ficar bem legal. E olha só, daí você coloca o short branco, short jeans, ó. A Júlia tá de cadeira aqui, ó. Olha, mostra a perna lá, Júlia. A Júlia tá quebrada, gente. Mas ela tá se recuperando já. E a gente tá tirando foto aqui, ó, com a bola, com a roupinha, né? Vamos ver o que vai dar depois, né? Caso isso vocês quiserem fazer, ó, um pedacinho de talagarça, viu, gente? E com o treino e com o ponto correntinha. Daí vocês vão usar a medida que vocês servem em vocês aí. Se pega uma talagarça, enrola em volta de vocês aí pra ver qual que vai dar certo, tá bom? Ó, beijo!